Parte das denúncias foi registrada no 7º Distrito Policial. Nos boletins de ocorrência, os candidatos denunciaram que as provas começaram com mais de uma hora de atraso. Nesta outra ocorrência, a pessoa afirma que alguns candidatos usaram o celular e que entraram nas salas para fazer a prova depois da aplicação ter sido iniciada, o que é proibido. Os candidatos também denunciaram à polícia que os fiscais da prova estavam sem uniforme ou qualquer outro tipo de identificação. O concurso prevê salários que variam de R$ 1.800 a R$ 5.000. Todas essas denúncias vão ser encaminhadas agora ao Ministério Público, que vai analisar o caso e decidir se o concurso vai ser anulado ou não. Segundo este candidato, as provas na sala em que ele estava só foram distribuídas no final da tarde, o que prejudicou a maioria. O candidato denuncia que o concurso não teve organização e que foi uma fraude. Cheguei 1h30 na escola, os portões ainda estavam fechados, sendo que no edital disse que iam fechar os portões a 1h50, 3h50. E na realidade 3h50 ainda não estava aberto nem para a gente adentrar na escola. Quando a gente chegou em sala já era por volta de 2h20 e nada de receber, de iniciar. Aí chegou logo depois, por volta de 2h40, uma pessoa da organização chegou e disse que o envelope com a nossa prova tinha sido extraviado, não tinha chegado lá, mas que ele estava chegando, que era para a gente esperar. Inclusive ela deu uma opção para a gente, ela recolheu o restante das provas das outras turmas para a gente ir fazendo a prova. Ninguém aceitou. Aí por volta de 15h30, 15h40, a gente ainda não tinha recebido prova, não tinha recebido ainda o envelope, a gente resolveu sair e ir à delegacia prestar depoimento para fazer um BO com a ocorrência. Como é que vocês candidatos estão se sentindo, já que vocês se prepararam bastante? Segunda vez que o concurso foi adiado, essa terceira vez já tentativa, como é que vocês se sentem? Bom, no mínimo é triste, a gente ter que ir, perder um domingo, ficar naquele estresse de ter que fazer a prova e nada. E o pior é que ninguém da organização, da empresa que está realizando o concurso, ninguém foi lá nos ouvir, dizer alguma coisa, dizer o que estava acontecendo e nada. Na delegacia a gente descobriu que não tinha sido só lá na nossa escola, que várias outras escolas que estavam sendo realizadas estavam com problemas semelhantes. Esta não foi a primeira vez que apareceram problemas nos concursos realizados pela Eletrobras. Esta jornalista passou em segundo lugar para a vaga de assistentes de comunicação em 2007. Depois de quatro anos de espera, ela descobriu que outra pessoa assumiu a vaga, sem nenhuma explicação da empresa. A única pessoa que foi à frente de mim, foi chamada em 2009, é o primeiro lugar. Eu fui classificada em segundo lugar. E pela listagem que eu tenho em mãos, que é entre os 40 primeiros, ela não está entre os 40 primeiros. E aí você vai passando o tempo, você fica desestimulado e depois você vê que uma outra pessoa aquém, diferente, acabou ficando com o que deveria ser seu. A empresa EPL Concursos, realizadora do certame, foi contratada através de pregão eletrônico, atendendo todas as agências legais. Logo que a distribuição Piauí da Eletrobras tomou conhecimento destes problemas nos locais de aplicação de provas, solicitou da empresa contratada que ela apresentasse um relatório com todas as ocorrências, para que a situação seja analisada. Até que sejam todos os fatos avaliados, o trâmite legal do concurso vai ter prosseguimento. Em relação à segunda denúncia, a Eletrobras informa que ninguém foi encontrado para falar sobre o caso, mas segundo a assessoria de imprensa, a empresa deve divulgar outra nota nas próximas horas. Não sei por que aqui no Brasil todo concurso é um problema. Ah, vazou, a prova não chegou, o envelope estava aberto, o fulano entrou com o celular. Pelo amor de Deus, é um parto fazer concurso aqui no Piauí. Todo tipo, prefeitura, governo, todo lugar. Impressionante. Uma lástima, Deoclésio. Porque deveria haver o quê? As coisas simples. Transparência, honestidade, igualdade de possibilidades para todos.